Tem que ver plazar assim por mim, não sabe o que é sofrer Tem que ver você assim, sempre tão linda Tem que ver plazar assim por mim, por mim Tem que ver plazar assim por mim, não sabe o que é sofrer Tem que ver plazar assim por mim, por mim Tem que ver você assim, sempre tão linda Tem que ver plazar assim por mim, por mim Tem que ver você assim, sempre tão linda Tem que ver plazar assim por mim, por mim Tem que ver plazar assim por mim, não sabe o que é sofrer Tem que ver plazar assim por mim, por mim Tem que ver plazar assim por mim, por mim Tem que ver você assim, sempre tão linda Tem que ver você assim, sempre tão linda Ter que ver você assim, sempre tão linda Obrigado